Imagens pra você do estádio municipal de Resende, o estádio do trabalhador abarrotado, torcedor nerdola, caindo nas arquibancadas, muito louco nesse momento. Vamos para o protocolo de entrada dos dois times, perfilados no gramado de jogo, e claro que eu não tô sozinho nessa, tô na companhia de Bruno Formiga. Muito boa noite pra você, Formiga, os destaques do jogo. Boa noite, boa noite, é uma honra estar aqui de novo, vendo o Cartolouco autor de três gols nas últimas três partidas, desempenho absurdo jogando de falso nove. Essa parceria com o Resende e Lyon tem dado muito certo esse investimento francês, e olha, de fato o Internacional entra com o favoritismo, tem a base do time vice-campeão brasileiro, mas o Resende conta uma história maravilhosa que a Copa do Brasil adora, e eu já falei isso no jogo passado, já foi o Paulista, já foi o Santo André, já foi o Juventude, e dessa vez o roteiro parece, tem muitas páginas escritas para o Resende. Escalações na tela, o time do Resende, o gigante do Vale do Paraíba, escalado no 4-2, 2-2, que o Formiga tanto elogiou, olho em Cartolouco, capitão do time, com a camisa número nove, Chiquinho recuperado, curado da zero cefalia, uma imagem que traz uma tranquilidade, uma paz para o torcedor, já já Guilherme Beltrão vai falar sobre isso, vamos conhecer o Internacional, o Inter, o Colorado Gaúcho, campeão da Copa do Brasil em mil novecentos e noventa e dois, vem a campo com lomba no gol, Heitor, Zé Gabriel, Rodrigo Moleto e Nathanael, mais à frente Rodrigo Dourado, capitão, Patrick e Bosquilha, Caio Vidal, Guilherme Pato e Yuri Alberto, com a camisa número onze, o último grito de guerra, a última corrente antes da bola rolar, é o jogo de ido, Resende joga em casa essa primeira partida, e você vem com a gente, na rede gordo de televisão, você que tem o paper gordo, pode acompanhar também os bastidores da transmissão, a saída vai ser dada pelo time do Resende, ainda não, parece que tivemos algum problema aí antes da bola rolar, Guilherme Beltrão, passo a bola para você, boa noite meu amigo, bom trabalho. Boa noite Otávio, boa noite a todos, é Otávio, por enquanto a gente está tentando entender o que está acontecendo. Vou botar na categoria FIFA, perdão. Ah, perfeito, foi acontecer alguma coisa com o treinador Casimiro, aproveita que ele está aqui rapidinho, e o casimiro, enfim, um jogo dessa importância, um jogo desse tamanho, alguma coisa diferente para o jogo, ou vai com o mesmo esquema de sempre do Resende? O Chiquita sem cabeça, o Chiquita sem cabeça, Guilherme. Peraí, peraí. É, complicou, o tratamento não rolou, não rolou a informação nesse momento. Ligagens fortes nesse momento, preocupação do torcedor do Resende, pode ser obrigado a fazer uma alteração, logo de início de jogo, a bola rolou, e Casimiro Miguel pode ser obrigado a mexer no time, porque Chiquinho perdeu a cabeça no momento do apito inicial, Guilherme Beltrão, o que aconteceu aí? Bom, Otávio Neto, uma cena que está chocando todo mundo aqui no campo, né, do lado fora do campo, você me permite até um pouco a voz embargada, porque assim, é muita emoção o que está acontecendo aqui, Otávio, porque o Chiquinho foi dado como curado, um tratamento caríssimo em um investimento alto do Resende, e um milagre médico, e tudo isso que está acontecendo agora, realmente, Otávio, é muito chocante. Ai, Chiquinho, não viu a bola, está sem cabeça. Chiquinho não enxerga a bola, ela sai pela linha lateral, imagens fortes aqui na TV Gordo, para você ligado com a gente na transmissão. Tivemos um minuto de silêncio, né, por conta da morte de um dos pajés da tribo dos Puris. Acabou falecendo, depois de uma noite longa com o Guilherme Beltrão, uma infusão que eles passaram, um sacrifício do pajé, o Nanabinewa Nagiknawa. Vamos ver a bola enfiada lá pelo lado esquerdo, o Munia. Tem uma informação aqui, Otávio, daqui a pouco. Tem que dar cruzamento para dentro da área, levantamento, segundo atrase, o desvio de cabeça foi para fora. Primeiro do dia, primeiro do dia. Primeira chegada, informação aí com você, Bruno Formiga. É, que na verdade a informação é com o Guilherme Beltrão, mas aqui é uma apuração em paralelo, porque eu tenho muitos contatos lá no Resende, alguns amigos, e a informação é de que, assim, essa aposta no tratamento precoce do Chiquinho tinha tudo para dar errado, muita gente não apostou, e eu depois peguei o responsável por esse tratamento, Pazuello. É psíquico, cara. Tá aí o Bruno Formiga, sempre bem informado, orgulho da nossa equipe. Ele foi com o esperma do urso? É, estava na logística do caminho, né, que é a especialidade dele, não chegou a tempo para o Chiquinho, e ele foi tratado com placebo, o resultado a gente está vendo em campo. Meu Deus. Tá aí, então, o Chiquinho tendo problemas colaterais desse tratamento, o pescoço também vai sendo perdido nesse momento, veio o Resende com o Tauã, bateu de canhão até em cima do Zé Gabriel. Vamos ver se isso não afeta o time do Resende negativamente, né, já que esse time do Resende tem uma característica de ser um time muito coração, desde a chegada do Casimiro Miguel, quando ele substituiu o Fly no comando técnico da equipe, né, Bruno? É isso, e mudou a característica, mas hoje a gente já vê por esse início de jogo, o Resende precisando trabalhar um pouco mais essa bola, precisando ter mais cabeça do que coração. E aí entra o problema do Chiquinho. Lá vem o Patrick, bobeada da defesa, o Internacional invadiária, se recupera, Johnny! Faz o desarme por baixo, salva o time do Resende, e o contra-ataque tá armado, cartou louco, um bolão na canhota, a chegada é boa, Lulinha, cabe cruzamento, segunda trave, rasga de lá o Moledo, salva o Colorado, Vinícius, complementa de cabeça pra Lucas Zem, marcado de perto, ele se livra da marcação do Yuri Alberto, entregou para o Tauã, entrada da área, explodiu no Moledo outra vez, Saga do Inter se comportando muito bem, já já o Formiga vai analisar, daqui a pouco o gramado de jogo chama Guilherme Beltrão, Caio Vidal evita a saída pela linha lateral, John Lennon impecável, toma conta da jogada, informação é com você, Beltrão! Não, Otávio, só pra te passar, por enquanto Casimiro Miguel, um pouco até, eu diria que desligado do jogo, viu Otávio? Não tá vibrando, não comemora muito, como tá habitualmente acostumado a fazer. Primeiro do dia, primeiro do dia! Uma partida um pouco atípica em relação ao que ele normalmente parece ser na beira de campo, viu Otávio? Tá nervoso, tá nervoso, Casimiro Miguel! O jogo vale demais pro Rezende, é vida ou morre, tira a Copa do Brasil! Cabe gol olímpico, quem sabe? Casimiro Miguel treinou bastante esse fundamento, no linha fechadinho! Desvio de cabeça do Zem, pra fora, por cima do gol! Casimiro, bravo, né? Pistola! Casimiro, bodaço! Aviação, Casimiro, pistola! Porque ele treinou incessantemente essa jogada de gol olímpico, que não funcionou, Bruno Formiga! Não funcionou, a jogada ensaiada que era pra ser um gol olímpico, virou um cruzamento na cabeça do jogador, quase na marca do pênalti, nota que foi mal ensaiado, mas deu muito perigo, Casimiro Miguel começa a ter queda de cabelo, assim como o Lucas Penteado, por conta do estresse. Penteado! É o irmão do Lucas Penteado, né? Por conta do estresse, eu realmente tô precisando de um fonoaudiolo. Ele que tem feito um feat aí com a Pepe e Neném. E se embora a Lucas vem... Por que você não vem ficar comigo, baby? Eu sou louca por você... Um salve pra Pepe e Neném, ligado na transmissão! Lulinha, entrada da área, cartou louco, só vai expulsar! Puta que barril! Bola, meu rei de ego! É! Vamos! Conheceu tudo! E é dele! Matador! Fala dele! Hoje tem gol no cartou gol! Uma bomba fulminante no ângulo, na gaveta! Me desculpe, Coruja, por ter te acordado! Voou e não alcançou absolutamente na do lomba! Vibra! Comemora! Esbraveja, Casimiro Miguel! É o Esfuri! É o Esfuri! É o Esfuri! O peso das costas! Sexto gol dele na Copa do Brasil! Um para o Rezende! Gol do Capitão! Zero para o Internacional! O que só você viu, Bruno Formiga! Ah, que gol espetacular! Os últimos dois gols do Cartolouco, gols decisivos com a perna canhota! E agora vem uma bombaça com a perna direita, funcionando de novo com esse falso nove! Por trás do Dourado, à frente do Moledo, os dois se desentenderam! Quem marca quem? Quem marca quem? Ninguém marcou! E o Cartolouco acertou um chute maravilhoso! Era uma bola até defensável para o Lomba, viu? Mas o Lomba vive de lampejos e hoje não é um dia dele! Graças a Deus! Está aí Bruno Formiga, ácido como sempre! Lulinha! Carrinho por baixo, jogador que se doa, jogador fundamental! Impressionante como reencontrou o seu futebol, Lulinha! Yuri Alberto entregou para o Bosquilha, perfeito! John Lennon saiu tocando errado, Bosquilha limpou, entregou! Yuri Alberto dentro da área, carrinho, ninguém encontrou! Ele deu o pênalti! E aí, seu juiz? Ele deu... Quem é isso? É pênalti! Complicou! Caralho! Complicou! É isso! Pênalti para o Internacional, Bosquilha reclama, cartão amarelo para o John Lennon! Ele começou a jogada errada, ele tentou consertar, Casimiro está puto da vida! No banco de reservas! Antes da cobrança, eu vou querer saber a opinião dela! Na central do abito! Nadine Bastos, o que só você viu? Ah, não deu tempo! Não deu tempo! No meu tempo! E gol! Do Internacional! Maravilha! Uma barbaridade essa cobrança! Uma batida no ângulo! Indefensável! Muralha voou nela! Não tinha como pegar! Que batida fantástica do Yuri Alberto! O Inter empata o jogo! Silêncio nesse momento no estádio do trabalhador! Um para o Resende, um para o Internacional! E aí, Beltrão? É, Otávio, assim... Deu para ver claramente a insatisfação do treinador Casimiro Miguel logo após a marcação da arbitragem, principalmente depois do gol! Assim, poucas vezes eu vi o Casimiro reagir tão mal a um gol, viu? Vamos ver como é que o time do Resende vai reagir também, porque assim... Muito desanimado o Casimiro e muito irritado com a sua equipe! O Nadine Bastos, sua opinião aí, você não teve tempo de falar no momento do pênalti! Quero saber mais uma vez da nossa especialista na central do apito! Houve pênalti ou não? Você marcaria, Nadine? Não marcaria! Eu lamento profundamente pelo Wagner, que apitou a final da Copa do Brasil em 2018! Mas hoje eu não entendo o que aconteceu com ele! Se eu, de novo, peço desculpas, porque o tratamento de H1 em 1 não funcionou! Eu entrei já numa crise do ebola! Tô mal! Mas eu fiquei pior ainda vendo essa marcação! É uma vergonha pra arbitragem, vocês me perdoem! Eu tô, inclusive... Chorando, tá chorando? Tô emocionado! Tô, porque realmente isso aqui é uma vergonha pra nossa categoria! Obrigado, Nadine! Mas fique tranquilo que ainda tem muito jogo pela frente! Não, tranquilo eu não tô! Tô em crise de ebola! Não tem que voltar tranquilo! A Aracida Top Term, né? Um abraço pra ela! Olha a batida pro gol! Passa arrasante! Passa perto! Um detalhe, um detalhe! Uma bola! Que isso! Que pau! Que pau! Que pau! Aí, Nadine, você tá obrigado a trabalhar muito hoje, hein? Tá sendo obrigada a intervir todo momento na transmissão! O que você achou aí? Nadine, aqui não tem o que achar! A imagem tá dizendo, né? Perdimento! Não tem o que dizer! Vinícius, pro cartolouco! O jogo é quente, o jogo é decisivo! Vale muito! Vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil! Lá vem Bernardo Pente! Cruzamento! Bebeleu o gol! Bebeleu o gol! A condição me parecia irregular e realmente tava muito, Nadine Bastos! Não vai querer que eu comente isso aí, não, né? Não tem como! A imagem tá aí, pelo amor de Deus! Não só paga pra isso! Não só paga pra isso! A imagem já diz! A voz tá acabando! A imagem diz, Nadine não falara mais! Lá vem Lulinha! Entregou o cartolouco! Reta final do primeiro tempo, o Tauan devolveu pro cartolouco! Devolveu de novo o Tauan! Tá bem! A carta louco bateu e o Lomba buscou! Ansioso, ansioso! O cartolouco, ansioso, ansioso! Tinha um campo inteiro, o Tauan tá bem no jogo, viu? Gerando espaço pro cartolouco, é o craque invisível e tá fluindo, assim! Grande jogo faz o Rezende até aqui, viu? Agora tá dando o campo pro Inter ser exatamente o que ele gosta lá! Lá vem o Paris! Lá vem o Pato! Linha de fundo! Bem, Chiquinho! Enxergando perfeitamente a jogada! É um caso realmente inacreditável do Chiquinho, hein? Desacreditável pela medicina! Tá jogando demais o Chiquinho! Pois não, Guilherme Beltrão! Eu tenho coisas a acrescentar no caso do Chiquinho! Vou trazer a informação rapidinho aqui! Primeiro que, realmente, tava confirmada a fraude, né? Eu fui atrás das minhas informações! Era realmente placebo, né? No primeiro tratamento aplicado ao Chiquinho! Mas o carregamento de esperma de urso fãio acabou de chegar no estádio! E foi visto agora no intervalo de jogo, né? Enquanto os times voltavam depois do gol do Rezende! O Chiquinho pedindo um pouco do esperma pra passar no rosto e já iniciar o tratamento em campo mesmo! Muito obrigado, Guilherme Beltrão! Você quer falar dos resultados do jogo, Guilherme? O que a gente tem que ver é se o esperma chegou na temperatura adequada, né? Porque se ele não veio num container ali refrigerado... Já era! Já era, né? Já era! Você quer uma música pra falar os gols, Guilherme Beltrão? Pode escolher, pode ser a sua escolha! Otávio Neto, algum palpite? Eu queria muito ouvir hoje a dupla Eto'o e Rodolfo, né? Só que parece que eles não estarão presentes hoje porque o Eto'o não veio, né? Não, não! Outro! Rosa e Rosinha! Rosa e Rosinha! Rosa e Rosinha! Pisa na barata! Pisa na barata! O meu trombone se lê enquanto eu cantarei Pisa na barata junto com o Otávio Neto! Bom, vamos falar sobre isso que está no palpite do Brasil aqui? Bahia 1 volta retorno a 0 para o intervalo do jogo, assim como o Ceará e o Ceará... E a Bava vencendo o Cruzeiro por 1 a 0, o Flamengo e o Esporte ficam no 1 a 1 por enquanto. Pisa na barata! Assim como o Bragantino e Palmeiras embaixo da gama e Corinthians. É com você, Otávio! E agora pisa na barata! Obrigado, Rosa e Rosinha! Com o clássico da música popular brasileira, Pisa na barata! 33 mil pessoas no chat, ó! Faltam 5 mil pra gente bater o recorde! Entra aí com a sua conta aí na famosa aba anônima! Pede pro teu parente chegar aí e colar com a gente! Pede pro teu pai dar o Prime, porra! Me dá o Prime aí! Chama o cunhado e manda pra todo mundo! Ah, eu tenho que pedir! Se eu não pedir agora, quem vai pedir por mim e eu, Bruno, por mim? Ninguém! É verdade, é isso! É Prime no Cazé e Prime no Otávio Manz, né? Afinal de contas, o meu pinto que eu vejo, o Casimiro não pagou o nosso cachê, né? Então a gente precisa do Faz-me-Rir! Quem quer rir, tem que fazer rir! Exatamente! Muito obrigado! É... Informação aqui, ó! Eu esqueci de ativar a nossa hashtag! Hashtag... Ih? Hashtag Cazé50K! Ah! Isso aí é difícil! Vai nos 40! Vai nos 40! Vai nos 40! Não, é a meta! É a meta! Hashtag Cazé50K! Eu não tenho medo, a gente vai chegar lá! Daqui a pouco tá mudando a meta aí, igual o Ministério da Saúde! Eu confio nos nerdolas! Quem manda nessa porra aqui da hashtag sou eu! É hashtag Cazé50K! É de lá que eu vou trazer a pergunta do amigo internauta, beleza? Ah, é? Participe sem moderação! Sem moderação no Twitter! Hashtag Cazé50K! E chama todo mundo pra gente bater a meta nessa porra! Se não, depois eu vou ficar com cara de cu aqui na transmissão! Muito obrigado! Se prepara, porque 50K não bate nem dentro! 50K não tem como não, tá vendo? Eu tenho certeza absoluta que a gente vai... Gente, tá indo pro ar isso, gente! Pelo amor de Deus! E o que que tem, gente? Não tava no intervalo? Vazou? Vazou? Puta, que complicou! Estamos de volta! Tá valendo! E nós vamos para o segundo tempo, mexidas no time do Rezende, Guilherme Beltrão! É isso mesmo, tá? Entrou Hildo no lugar do Lulinha e Renato Cajá no lugar de Bernardo Maluco, maluquete, doidinho! Bernardo Opente, como ele é conhecido! O que significam essas mexidas, essas mudanças, essas alternativas táticas no time do Rezende? Bruno Formiga! Ah, os dois não deram ritmo, o Cartolouco, coitado, teve que descer sozinho pra aquela região ali, pra conseguir gerar jogo, de fato, primeiro tempo péssimo de Lulinha e de Bernardo, você praticamente não falou o nome dos dois. Então a troca acho que se faz pra preencher ali, porque, ó, o Inter vai começar essa correria e o Lulinha e o Bernardo não marcam ninguém, nem consulta no médico, né? Lá vem o time do Internacional com muito espaço, Yuri Alberto já fez um golaço hoje, bosquilha, Zé Antônio! Impecável! Um incrível zagueiro por baixo, o contra-ataque é do Rezende, já já o Guilherme Beltrão fala porque o jogo não para, Vinícius, atravessa link de videogramado, passe é bom pro Renato Cajá, acabou de entrar, tá cheio de gás, Tauan, cartolouco, tabelinha saiu, Tauan de novo, eles se entendem bem, Tauan, abriu do lado direito, chega com perigo, Cajá, rolou no Tauan, cabe o tiro, disparo em cima da zaga, diga aí Guilherme Beltrão! Não, só complementando uma informação com o que o Formiga falou, a gente viu claramente que o atleta Lulinha saiu contrariado, viu Otávio, a expressão corporal dele no banco aqui é de total irritação e desapego ao jogo. Provavelmente vai ter que explicar isso no pós-jogo, Casimiro Miguel, parte aqui do setor sul do estádio do trabalhador, chamando ele de burro, burro! Vem embora Yuri Alberto, faz uma jogada individual, o que quer dentro da área, se recupera a defesa do Rezende e afasta, Vinícius abriu no Lucas Zem, tem que encaixar esse contra-ataque, Rezende são quatro contra três, a bola é boa lá na frente pro Tauan, Tauan voltou, cartolouco, entregou o Lucas Zem, se recompõe o Inter, bola na direita, bico da área, Renato Cajá tem paciência o Rezende, de pé em pé valoriza a posse de bola, Vinícius entrou, Tauan Rolou o Vinícius de novo, Cabo dispara o Boleto na hora H, conseguiu fazer uma intervenção, corte providencial pra salvar o Internacional, Bruno Formiga! É, jogada muito bem trabalhada, ó, o Cajá já deu impacto na equipe aí, impressionante como ele conseguiu trazer aí uma citricidade, uma acidez a esse meio-campo do time do Rezende. É, não, é que eu me liguei, eu não sei se Cajá é uma fruta cítrica, mas vai ficar sendo. Bruno Formiga, por favor, eu gostaria de saber como seria Eric Jacquin comentando esse jogo do Rezende. Ah, agora tu me complicou, meu irmão, porque eu não sei nem falar francês e, cara, a minha voz não consegue ser igual a... não dá, não vou conseguir. Lá vem Chiquinho sem cabeça, o Formiga peidou, bola na frente pro Rio, velocidade pra cima da marcação, entregou no cartão louco, domina a cartão, ele não dominou, Casimiro Miguel, Eric Jacquin, tem algo a dizer sobre esse time do Rezende ou não tem? Falta tampo erro. Falta tampo erro, falta tampo erro no time do Rezende, lá vem o Realberto, aí não, aí não, ah, mas vai tomar no cu, Yuri Alberto, tá pensando que é time de várzea, porra? É, chutar o cu da vaca, porra. Não, não, peraí, eu perdi a compostura, o cara tem que respeitar o Rezende aqui. Fazou. Ah, o que que é isso? Joe Lennon. O que que é isso? Um passe completamente equivocado que deu certo, foi pensado, hein, foi aqui tentado, Tauan, tentou, devolver na área e não deu. Isto é unbelievable, Bosquilha na frente, é mano a mano, já tem amarelo o Johnny. Posso fazer uma pergunta aqui não, Otávio? Você fica à vontade. Tava checando a hashtag aí, enquanto cê estava esculhambando o Realberto, foi nessa hora que o Inter empatou? O que? Empatou pelo tempo, cara. Que horas eu perdi o gol do Internacional? Tá dormindo, foi de pênalti? Ah, lembrei de pênalti, é verdade. Ah, era a Nadine Bastos quem tava com a gente. É, é isso. Lutonzinho, Kilton, o trabalho purificado esse do Bruno Formiga. Cara, depois que eu bati a cabeça, eu realmente perdi a memória em alguns momentos, eu me sinto a Dolly. É o Inter fechadinho pra colô, que achou espaço, encontrou o tiro bom pra defender. Diga lá, Guilherme Beltrão. Eu lembrei do gol de pênalti agora. Ah, meu Deus do céu. Não, Otávio, só que isso também é uma curiosidade difícil. O que é isso, não lembro, filha da puta? Dá você daí. Vamos, Yuri Alberto, de novo, falha, bate a cabeça, a defesa do Rezende. Johnny, falhou no lance do pênalti, porém, vem fazendo uma partida até então irretocável, não fosse aquele lance, Bruno Formiga, já já você fala. Cara, tô louco, ponto futuro, na frente pro Rildo. Ele tenta o drible, pensou que era transparente o adversário, o Rildo, né? Tentou passar pros químicos do defensor. A partida do John Lennon é irrepreensível para o Internacional, mas fiquemos de olho. Ô, Beltrão, fica de olho na repercussão disso aí, porque esse xingamento do Cazé pra cima do John Lennon, eu acho que isso aí vai ter desdobramento, viu? Não foi perninha, mas foi pior, foi filha da puta. 77 minutos no agregado, a chance é boa. Na bola parada, levantamento do Cazé. Ah, cartou louco, passou lotado, saiu caçando borboleta, o Lomba. Não encontrou nada, diga aí, Beltrão. Bom, só pra responder o Formiga, né, realmente, todo mundo que tava perto do Casimiro olhou pra ele assim, até assustado com tamanha rispidez no comentário dele, né, que ele fez. Enfim, uma curiosidade sobre a cultura puri, Otávio Neto. O significado de puri, na língua coroado, é... Ousado. Assim como esse time no resende do Casimiro Miguel. É um time de ousadia. Rio do Lucas, empateu! Lomba busca no cantinho! Como é que seria um índio ousado, hein? Talvez na vestimenta, né? É, mas vai do que andar de paletão. Cruzamento pra área, ou então ele escuta a Xuxa, né? Vinícius! Renato Cajá! Vinícius de novo! Bola bate em cima do Nathanael, ele rasga de cabeça, afasta de lá. Lá vem Chiquinho! A cabeça dele voltou! A cabeça dele voltou! Acabou o milagre! Lampo ali, vô bom! Renato Cajá já... Foi baita pro Vitor! Faz a informação que ele é salto. Casimiro tá bolado, tá pistola, é fim de jogo. Vamos para a reta final. Eu não acreditei, quando eu vi, parece que o esperma que chegou durante o intervalo vai surtindo efeito na cabeça do Chiquinho. É isso, Beltrão? Exatamente isso, Otávio. Olha, uma cena maravilhosa, emocionante. Olha, a natureza é incrível, Otávio Neto. Só posso dizer isso pra você, completamente chapado. Olha o Rezende chegando! Pode pintar o segundo, merece. Rio, Tomo! Lomba! Espalmou! Salva o time coronado, mas o Lomba é uma grande atuação do Lomba nesse segundo tempo, hein, Formiga? Maravilhoso. Nesse momento eu começo a ouvir, erguei as mãos e dai a glória a Deus, é o que ecoa no estádio do trabalhador. Não sei se o Beltrão aí embaixo tá ouvindo, mas o que a gente tá vendo acontecer com o Chiquinho aqui é impressionante. Bola na frente, infiltração do Yuri Alberto, penteou. Vai tentando trazer pro meio, marcação em cima dele e o Alex Muralha sai e fica com ela. Não perca depois do futebol, durante uma viagem de Paris a Bangkok, ela reencontra o seu antigo amor. Agora o famoso cantor de rock. Pra sempre, Emanuele. Um clássico. Logo mais, na sessão Punheta Nerd. Aqui é fim de jogo. Fim de jogo no estádio do trabalhador. Ergue o braço. Vai ter recorde. Vai ter recorde. Parece que vai ter recorde aonde? De audiência. Vai ter recorde. Vamos chegar nos 50k. Vamos chegar nos 50k. Não chega nem a pau. Não chega nem a pau. Não, vai chegar. Eu tenho certeza absoluta disso. Olha a porra do jogo, cara. Olha a porra do jogo. Eu imagino que você tenha ficado desnorteado com o filme que vem logo na sequência, né? Porque depois que eu fiz a chamada que estava aqui no meu roteiro comercial, você começou a se perder aí nas suas palavras. Eu me perdi mais ou menos ali na metade do segundo tempo, porque eu não tinha percebido que o Internacional já tinha empatado o jogo desde o primeiro tempo. Mas a gente viu ali pelos números, 13 finalizações do Resident contra duas do Internacional. Uma aula de futebol, um tic-tac interiorano maravilhoso.